E aí Vamos que vamos galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho Desta vez eu resolvi trazer aí o meu setup aí como comemoração dos 100 mil inscritos Eu estou aqui usando esse headset Porque o microfone da Sensor que eu vou usar, começar a usar a partir de agora Ele ia ficar longe, eu não tinha como estar carregando ele pra um lado e pro outro Então por isso que eu estou usando o headset, você deve estar vendo o microfone de fundo e se perguntando o porquê Então galera, eu queria muito agradecer a todos vocês Nós chegamos aí na época marca de 100 mil inscritos, já estamos com quase 110 mil E eu não sabia o que fazer direito, sabe? Não me programei Foi uma coisa que acabou acontecendo assim, meio que rápido E aí eu acabei não me programando Então eu falei, meu, faz tempo que eu não trago o setup Tem pelo menos uns 8 meses ou um ano, não sei Muita coisa mudou do setup antigo pra esse setup novo Tanto, como que eu posso dizer, fisicamente aqui, acho que não mudou nada Mas se você for ver as coisas que eu comprei, as coisas que eu acabei adquirindo São outras aí, então eu vou mostrar pra vocês com detalhes, certo? Então é isso galera, queria agradecer ao 100k, muito obrigado a todos aí E agora eu vou mostrar pra vocês aí o meu setup, como ficou aí direitinho Todo detalhadinho aí, pra que vocês possam ver Valeu galera, fica aí com o vídeo e é nóis Então galera, como vocês podem ver aqui, ó Nós vamos começar por aqui, certo? Aqui é uma coisa que eu uso pra enfeitar aqui o setup Que é uma bola da Puma, certo? Aqui nós temos também um Dokken Konga aqui Um bongo de Dokken Konga Tipo o Jô Soares e tal Aqui nós temos as minhas duas espadas, certo? Ali eu tenho algumas caixas Aqui tem uma edição muito foda Do DJ Hero A qual mais pra frente eu quero trazer pra vocês aí Uma próxima vez que eu mostrar o setup Quem sabe ele já vai estar arrumado Com os meus videogames antigos Aqui nós temos duas guitarras Aqui é a caixa do meu kit Ebsys e Ciclosa lá Então vamos lá Aqui temos uns jogos antigos Que eu não tenho lugar pra colocar ali Que é jogo de Gamecube Temos aqui Xbox Aquele Xbox 1 Também temos jogos de Playstation 1 E alguma coisinha ali De PC, certo? Aqui eu tenho minhas duas câmeras Tenho duas Action Cam Acabei nem usando uma Tá novinha aqui Essa daqui, ó Praticamente sem uso Que é a SJ5000 Caso alguém tiver interesse aí Em adquirir Eu faço até uma venda Passa aí pelo preço praticamente Que eu peguei lá de fora Aqui Essa câmera É uma câmera A qual eu vou começar a usar Pra fazer facecam Ela grava em 1080 Então é uma câmera boa pra caramba Tipo, é uma câmera Bacaninha É uma Sony Uma Cybershot da Sony Qual que é esse modelo aqui? Acho que é Exmor R É uma DSC-WX9 É isso mesmo DSC-WX9 A minha câmera não vai focar Eu preciso comprar uma câmera boa Talvez eu vou começar a desfazer De algumas coisas Pra eu poder comprar uma Canon Pelo menos uma Canon T3i aí Aqui eu tenho alguns HDs Um celularzinho ali de step Aqui eu tenho as ferramentas Algumas baguncinhas ali atrás Carregadores de pilha Um roteador reserva Esse headset aqui galera É um XP400 Provavelmente você nunca me viu usando ele Ele é bom Muito bom Ele funciona pra Playstation 3 Xbox 360 Tanto a fala Quanto a sonorização Agora Pra nova geração Eu não sei se funciona Se ele só funciona Como headset Ou Se funciona tudo E eu tô querendo vender ele Se caso você também tiver interesse É uma feirinha do rolo Vamos fazer aqui Tá vendo? Aqui ele diz que é pra Playstation 3 Xbox 360 Às vezes só tem Play 3 Tem camarada meu Que tem Play 4 Porém ele não joga A grande maioria dos amigos deles Estão no Play 3 Então ele é 5.1 Ele é muito foda Esse headset De qualquer forma Eu tô mostrando pra vocês Ele é Bluetooth É sem fio Meu Ele tem uma qualidade de áudio Impossível De você ficar Escutar no volume máximo Da dor de cabeça Na hora É muito forte Muito bom mesmo Então pra quem é acostumado Já a usar headset Vai ser É uma boa aqui E de tudo Se caso eu conseguir vender ele Eu vou ficar bem feliz Que aí eu vou começar A juntar grana Pra comprar minha Canon T3i A câmera que eu tô gravando Pra vocês é uma Nikon Uma Colpix P500 É uma câmera bem antiguinha Mas eu gosto bastante dela Aqui nós temos O meu primeiro monitor É um LG Antigão Fletron W1952TQ Certo? Aqui Nós temos aqui Eu tô gravando Tá vendo como vocês estão vendo ali Eu tô gravando Pelo Audacity O meu áudio Aqui eu tenho A minha Logitech Webcam C270 Acho que é isso Aqui nós temos Outro monitor Aqui Só que aqui já é de LED Um Fletron E2360 De 22 polegadas Aqui nós temos O nosso Motherfucker Fudidas Que eu adoro Esse monitor É o Bank Gaming RLH24 Alguma coisa Das quantas lá Que eu já mostrei Pra vocês Mas eu coloco aí O nome dele Provavelmente vai estar Passando aí Vocês estão vendo Que tá rolando Um mortalzão de fundo Aqui eu tenho Uma das Action Cans Que eu falei pra vocês Que é uma SJ Cala a boca Billy Fique quietinho aí Pelo amor de Deus Uma SJ É... 4000 Aqui uma Sony DSH-100 Se eu não me engano DHS-100 Também tá pra negócio Caso você quiser Negociar comigo aí Porque eu falei Como eu falei pra vocês Eu vou te fazer De algumas coisas Pra estar mostrando aí Pra estar comprando Uma Canon T3i Aqui é um Action Figure Do Killzone Aqui é um Chapolin Aqui que minha filha me deu Junto na sua Marretinha Que ele é um carrinho Aqui temos uma ficha De 25 centavos De um cassino Do Paraguai Não é cassino De Las Vegas Um iPod ali Ali em cima Temos ali um portátil Meu primeiro dos portátils Meu primeiro portátil ali Que é o Nintendo DS Certo? Aí agora vamos aqui em cima Caixa do meu Play 3 Automaticamente Do meu Xbox 360 Do meu Xbox One Tá lá atrás Do meu PS4 também Aí aqui temos Dois Super Nintendo Aqui um Game Boy Color Um Game Boy Advance SP Aí aqui Uma fita de Nintendo 64 Mesmo de games antigos Estão todos lá atrás Aqui é um kit Que eu comprei Que é um kit gamer ali Que veio É um controle E dois jogos de PS3 Na época eu tava com o controle Zoadaço Quem joga GTA Sabe que o controle frita E frita malignamente Então vamos lá O que mais que nós temos ali em cima Vários jogos de Play 1 Aliás Vários jogos de Play 2 Vários jogos de Playstation 3 Aqui algumas edições Bacanas Também temos ali A caixa do meu PS Vita Temos aqui Alguns Mirrors Edge Que eu vou fazer um sorteio Um sorteio não Eu vou sair distribuindo as cases Aí quem pegar pegou Aí eu comprei Eu comprei Acabei comprando Tava baratinho em mídia física Eu só não vou mandar Pro cara Porque vai ficar longe Pra caramba Porque as vezes O cara ganha lá de Manaus Aí o frete vai sair mais caro Do molho do que o peixe Essa aqui é a minha Antiga placa É a Game Capture HD Ela também tá pra negócio Caso você quiser Aí ela grava Playstation 3 Playstation É Play 3 Play 2 É Xbox 360 Xbox normal E Qualquer console Que seja Via super vídeo Ou vídeo componente Ali atrás Demos a nossa O meu controle do Titan Titanfall Aqui a caixa Da C270 Que é aquela coisa Que eu te falei Uma placa antiga de vídeo Uma Radeon HD6670 Foi a primeira placa Que eu comprei Quando eu comecei A comprar Placa de vídeo Mas não era pra jogo E sim pra renderizar Ali A caixinha do dock station A caixa da minha A caixa da minha Avermedia Bem mais lá em cima E tem um monte de coisa Tem um monte de coisa Que poderia estar Melhor organizada Mas eu tô com pouco espaço Eu quero fazer uma Prateleira Bem aqui Nesse espaço Que eu tô passando O dedo aí pra vocês Então vai ficar Outro L Ali Então vamos aqui Agora A parte de baixo Certo Aqui Pera aí Deixa eu só puxar O headset Pra não derrubar Aqui nós temos Meus dois controle De Xbox 360 Aqui um outro DS Só que é um DS rosa Que é a minha filha Que acaba usando Vamos ver o que mais Aqui nós temos Daquela edição Que eu falei pra vocês Do Killzone Nós temos aqui O capacete Aqui o DXR Ou DSX Eu não lembro mais o nome Que é aquele carrinho Do Call of Duty Black Cops 1 Que você sai matando Todo mundo aqui Com o controle da edição Que eu comprei Aqui eu tenho O meu Xbox 360 360 edição Do Halo Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês aqui Do lado do Kinect Dá licencinha aqui Obrigado Aqui ó É uma edição Do Halo Tá vendo? Que tem ali ó Section 1 Tal Tem todas as coisas ali Muito foda Meu Kinect Aqui temos o meu Xbox One Certo? Aqui o controle dele O Kinect dele ali Toda Czão Todo doidão Aqui tá rolando de fundo Na minha TV De 32 Essa TV é uma 32 De LED Full HD Da Samsung Tá rolando aí Um Forza Versão Forza Horizon 2 Versão Velozes e Furiosos Aqui tem meu Playstation 4 Certo? Com meus dois controles Ali temos a câmera Dele Aqui eu tenho um Play 3 Travado Certo? Aqui Um Play 3 Destravado Então eu tenho dois Também tá pra negócio Um dos dois eu vou acabar passando Caso você tiver interesse Vem conversar comigo aí Aqui tem o meu microfone Que não é novo Eu já adquiri faz algum tempo Mas eu não tinha um pedestal Esse pedestal ainda também Não é o que eu quero Ele tá adaptado Aqui é um Sensor C 01U É um microfone Condensador Muito Mas muito Foda Bom pra caramba Pra você usar Ele é um custo-benefício Bem bacana Ali tem o Billy Fala aí Billy Billy Cala o Billy Tá ali E aqui ó O Pop Filter Certo? E aqui Meus dois controles Meus Dock Station De Playstation 3 Meus dois controles ali Colocados Estratégicamente Aqui É o meu Teclado Ciclosa Da Razer Não é mecânica É um teclado barato Que vem juntamente Com esse mouse aqui Eu paguei acho que 186 reais Ou 179 reais Eu não lembro direito Na época Aqui temos os portáteis Que eu venho jogando Que eu venho usando aqui Deixa eu ver se eu consigo ligar ele Vamos ver Vamos ver se ele tá ligado Aqui ó Meio de 42 Já tá na hora de eu trabalhar De 19 terça-feira Certo? Aqui é o meu PS Vita Aqui eu tenho Um Nintendo 3DS XL Edição Mario Luíde Deixa eu tirar esse bagulho daqui É aqui ó Tá meio riscadinha a película Porque é minha filha Que manuseia Então Ela é Sabe como é que é criança E eu não tive nem tempo De limpar Também não tive nem Esqueci de limpar ele Pra poder mostrar ele Bonitão Aqui ó Edição Mario E Luigi Certo? Aqui Tenho meus dois celulares Eu tenho um iPhone 5 Já tá chutado A galera já tá tudo Com o iPhone 6 É o 5 normal Não é o 5S Olha o papel de parede Do tio Vai mexer Vai mexer moleque E aqui Eu tenho o Samsung Galaxy S4 Olha a foto De quem tá ali ó Mandando Flodando tudo O Ricardo Dinata O Dinata Tá aí ó Flodando em geral Lá no No Como que é o nome? Meu Deus No Facebook Mandando pra galera Os vídeos Tá certo? Aqui É a minha faquinha Mega Master Cadê? Deixa eu segurar isso aqui Com a mão Aqui é aquela faquinha Toda vez que eu faço O unboxing Ela aparece aí no vídeo Pra vocês Ó Um canivetezinho bacana Aqui ele tem um desenho De um 38 De um 8 Sei lá como que é Que você prefira falar aí E eu acho que é basicamente isso Esse aqui é o tripé A qual eu uso É um tripé simples Simples e barato Eu paguei acho que 89 reais nele Mas eu já vi do mesmo De 69 conto Aqui É um Um fone Apenas fone Que eu comprei baratinho também É um da Philips SHP2000 A câmera não foca mais nem Fudenda Fudelanços E é isso Essa aqui é a cadeira que eu uso Certo? É uma cadeira padrão aí De escritório Não tem conforto algum Ela é de boa Tá até com a marca da minha bunda ali já Buzanfa gorda Essa aqui é uma luminária Que eu comprei Mas não usei ainda Porque eu quero fazer Outra prateleira Aqui ó E aí vai ficar bacana E aqui Não menos importante Mas eu acabei esquecendo de falar É o meu PC É um i7 4770 É Com a placa de vídeo GTX 770 Tenho também Um SSD de 120 Deve ter uns 2.5 Tera De HD nele Leitor de DVD Ali da LG Coisinha simples Uma fonte de 800 De 700 Da EVGA Memória Corsair VGN 8 GB Dois núcleos de 4 E meu É isso aí velho Que basicamente Eu uso Pra poder Fazer as gravações As gravações Pra vocês aí Nem tudo eu uso Que meus celulares Eu uso É meu dia a dia Aqui é os consoles Que eu tenho jogado Ali São os consoles Que eu uso aí Pra poder fazer Os meus vídeos E tal E também Aqui o PC Tudo bonitinho Esse monitor Eu adquiri recentemente É um monitor muito bom Ele é Full HD Show de bola Mas nada Se compara ao bank Eu quero montar aqui Um setup com 3 banks Mais pra frente Por isso também Que eu vou fazer negócio Em algumas coisas Que estão aqui De sobra Pra que eu possa Simplesmente É Agilizar Então O que nós temos aqui Pra venda Temos um Play 3 Você pode entrar em contato Comigo Tanto destravado Quanto travado Vê aí se você quiser Não vem encaroçar Não vem perguntar Se você não tiver vontade De comprar Temos essa câmera aqui Que é a Sony Certo Temos uma das Action Cam Ou a SJ4000 Eu vou ficar Que é a que eu estou usando Eu já usei bastante Essa aqui E já tem a SJ5000 Que eu vou estar passando aí Pra frente E também Este Headset aqui O XP400 Que funciona perfeitamente Pra Playstation 3 E Xbox 360 Também como headset Apenas Para Playstation 4 E Xbox One Posso estar falando besteira Talvez ele também funcione Com todos os aparatos Que ele tem aqui Você consiga fazer ele Funcionar Simplesmente É Pra ouvir também Aí com ele Então eu não sei direito Mas vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Então é isso galera Aqui está minha filha Olha lá Na porta ali Deixa eu abrir aqui Pra mostrar ela um pouquinho Dá oi Tá com a roupa da escola já O Billy chato ali Rosnando Entra filho O Billy chato Estão ali rosnando Mas é isso aí Então é isso galera Se você gostou Deixe seu like Olha lá A Cindy resolveu aparecer aqui também Eu tenho dois cachorros Certo? Se você gostou Deixe seu like Se você gostou mais ainda É um favorito desse vídeo Se não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder O conteúdo Também as pages de GTA A qual faço parte Isso aí vai O meu agradecimento A todos vocês Pelos 100 mil inscritos E também mostrando um pouquinho Do meu dia a dia Do recanto do guerreiro Valeu galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas bunas gostosas e gordas E fui Tchau 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 Tchau